E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha! Hoje, dando continuidade às nossas receitas com aquela massa maravilhosa de pizza, hoje nós vamos fazer uma pizza frita! É isso mesmo! Nós vamos fazer uma pizza frita, que é uma maravilha! Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento deste canal, deixando uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita! Então vamos aos nossos ingredientes! Massa para pizza, elaborada em vídeo anterior, link na descrição deste vídeo. Molho de tomate caseiro, também elaborada em vídeo anterior, link também na descrição deste vídeo. Leitura manjericão a gosto 200 gramas de bacon picadinho e frito 1 cebola grande fatiada em rodelas 200 gramas de requeijão cremoso 200 gramas de mussarela fatiada 100 gramas de palmito picadinho 150 gramas de tomate cereja fatiado ao meio Orégano a gosto 150 gramas de peperoni E óleo de soja para fritura Então pessoal, dando início a nossa receita Massa preparada Recheio da nossa pizza frita Tudo preparado Panela para fritura já preparada com óleo Então vamos iniciar a nossa receita Então pessoal, iniciando a nossa receita Vamos começar a preparar a nossa massa Vamos enrolando, abrindo a massa Para que ela fique com a massa bem fina Para a gente colocar o nosso recheio Que ela não fique uma massa Aquela pizza maçuda Então aqui Nós vamos abrindo Até ela ficar bem fininha E um tamanho ideal Para rechearmos Ok? Vamos colocando farinha quando necessário E vamos abrindo a nossa massa Então vamos lá Então pessoal, nossa massa já está preparada Aberta Olha a espessura Bem fininha Agora nós vamos recheá-la Para começarmos o processo de fritura Então vamos lá Então pessoal, iniciando o processo Vamos colocar molho Na base da nossa pizza Vamos colocando o molho Observem que ela vai ser uma pizza fechada Então eu tenho que deixar bordas livres Para fecharmos E também não posso colocar recheio nela toda Senão eu não vou conseguir fechá-la Ok? Então aqui Colocamos o nosso molho Ó Metade dela Com molho Isso aqui Ok? Colocamos o molho Podemos vir Colocando o nosso queijo Aqui eu estou utilizando a mussarela fatiada Você pode utilizar ela também Raladinha Que não é o problema Ok? Podemos colocar generosamente O recheio, pessoal A escolha de cada um É a preferência de cada um Ok? Aqui podemos colocar O nosso peperoni Vamos colocar as fatias de peperoni Que é um sabor especial Da nossa receita Amo o peperoni Olha aí, pessoal Enquanto isso O nosso óleo já está Aquecendo Que eu preciso dele quente Ok? Vamos colocar agora Bacon Aqui o bacon Eu já dei uma Pré-fritura nele Então ele Está suculento Ok? Dá um sabor na nossa pizza Isso aí Vamos colocar Algumas fatias De Palmito Para dar um sabor Também na nossa receita Podemos colocar Manjericão Quem gosta de orégano Pode colocar orégano Podemos colocar Tomatinho cereja Picadinho ao meio E podemos colocar E podemos colocar Algumas Cebolinhas Cebolinhas Cebola Para dar um sabor Na nossa receita Observem que maravilha Agora vamos retirar O nosso Nosso recheio Daqui Porque agora Nós vamos fechar A nossa pizza Ó Vamos pegando aqui Ó E fechando Olha aqui, pessoal E aqui nós vamos fazer A mesma coisa Que a gente faz Com o calzone Nós vamos fechar As extremidades Ó Olha aí que maravilha E ela aqui, ó Nós vamos levar ao fogo A gordura quente Ao óleo quente Ela não vai abrir Porque está bem enroladinha Aqui Bem seladinha E aí Nós vamos continuar A nossa receita Finalizando As demais Massas Que somos Vamos fazer Três pizzas Frita E continuamos A nossa receita Ok? Observem Ela está bem Recheada Então vamos lá Então, pessoal Nosso óleo Já está bem quente Então vamos Levar a nossa pizza Para fritar Agora vamos fritá-la O óleo Agora vai Começar A envolver A nossa pizza E vamos fritando Essa maravilhosa receita Então vamos lá Observem, pessoal Que ela vai fritando Ela vai criando Uma crostinha Na nossa Na nossa receita Então vamos Então vamos deixando Aqui Para depois Que ela estiver Bem fritinha Um lado Nós vamos girando E fritando O outro lado Ok? Então vamos lá Aqui, pessoal Já virei Para ela começar A fritar O outro lado Então ela vai Criando uma crosta Ó Então vamos Ir girando A nossa pizza Para ela Fritando Os dois lados Em igual Aí a gente volta Vamos lá Então, pessoal Vamos dar mais um giro Aqui na nossa pizza Com cuidado Aqui, ó Para ela no Estourar Percebem A maravilha, pessoal Olha Como que ela está Douradinha Então ela já está Quase no ponto De retirarmos E colocarmos Para escorrer A gordura Na nossa Celinha Que eu já deixei Preparada Para escorrer A gordura Então nós já podemos Retirá-la Com cuidado Olha aqui, pessoal Vamos Respirar A nossa pizza Vamos lá Observem Ó A nossa pizza Já está Na nossa Teneira Vamos deixar descansando Aqui E vamos Fritar As demais Então vamos lá Iniciamos O processo De fritura De mais uma pizza Então vamos Aguardá-las Ficarem todas prontas Aí voltamos Degustando Essa maravilhosa receita Então vamos lá Então, pessoal Receita preparada Pizza frita Que ficou Uma maravilha Olha que espetáculo De apresentação Olha, pessoal Que maravilha Ficou Uma maravilhosa receita Olha Agora Aquela melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos Olha aqui Crocante Olha Olha aqui Pessoal Agora Vamos partir A nossa Pizza frita Ao meio Vamos Abrir Para vermos O recheio Olha aí Pessoal Que maravilha Olha Olha que maravilha Pessoal Suculência Que maravilha Agora vamos Partir mais um pedaço Ó Vamos pegar um pedaço Da nossa pizza frita Olha aqui Olha Que maravilha Olha aqui, pessoal O peperoni O bacon Olha Agora Aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Hum Que maravilha Um sabor Inigualável Um sabor Maravilhoso Uma suculência Uma explosão De sabores Fica mais essa dica Do cozinhando com morete E bom apetite Então, pessoal O que acharam Da nossa pizza frita Observem Que espetáculo, pessoal Olha que maravilha Olha A massa Crocante Uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará ajudando Ao crescimento desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão De receita Que teremos o prazer Em reproduzi-la Aqui no nosso canal E nos sigam no Facebook No Instagram E no TikTok Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau